Vamos sobre o rap, 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 rap tem estado a dar o que falar, não é? O hip-hop angolano que está de volta, está no seu melhor, está na boca do povo. Vamos apertar os rappers, vamos falar sobre a fusão, sobre a união dos rappers em Angola. Será que é suposto haver união? Quais são os benefícios da união? Quais são os benefícios da falta? Isso, se há algum benefício em não haver união, não sei. Eles é que vão dizer. São nossos convidados, os Nice, Zulu, Fader, Mac e Gangsta. Eu até estou a fugir, eles vêm, eu começo a fugir, porque o primeiro é o Nice Zulu, Nice Zulu, meto medo. Boa tarde, meu parceiro, seja muito bem-vindo. É sempre um prazer. Fala aí, meu quadro, está fixo? Mandem, estamos rígidos, não é? Meu irmão, tudo bem? Agora fiquei a saber que é o meu irmão, seja muito bem-vindo. Podem sentar, por favor. Fader, estás a tirar o móvel, queres tirar já uma selfie aqui? Não, vai sair. Vai sair. Não brinca. Ah, é? Ok. Bem, tem que sair, não é? Tem que sair. Podias tirar agora. Agora. Ah, tira já uma selfie agora. Vamos fazer a selfie. Antes mesmo de começarmos o nosso Língua Fiada, o Fader, me prepara aí a sua câmera fotográfica do telemóvel para tirar a selfie. E eu convido você a participar do nosso Língua Fiada ligado para o 93841 3077. Não deixe de participar. Vá à nossa página oficial do Facebook. À tarde é a nossa TV Zimbo. E a selfie, pessoal, vamos lá tirar. O texto também levanta, levanta. Vamos tirar a selfie aqui do telefone do Fader Mac. É, nice, nice, vem para aqui, nice, podes entrar, podes entrar, nice, isso. Se filmar vai ser mais fácil de todos aparecerem. Vai girar, sim, filme. E o vídeo agora, estamos aqui neste momento em direto no programa A Tarde é Nossa. Ok. O programa OV é do Kota, grande rapper, Fader Mac. Temos aqui, nice, Zulu. Você já conhece muito mais. Oh, oh, juiz e dinheiro. César, uma palma. Já está. César, também temos a videomania, não é? É, 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 é a moda dos vídeos, velho. Monco, tem impressão minha, o teu telefone tem um boé do código. Hã? Tem boé, tem boé. Mas você é atento, dona Kelly, é o meu código. Homem, tem muito código no telefone. Mas vê se o nice, Zulu não está a controlar o código. Já viste. É impressão minha, diz o nice, Zulu. É impressão minha, mas o teu telemóvel tem um boé do código. O teu telemóvel? Nice, Zulu. Ele pôs três códigos. O teu telemóvel não tem código, né? Nenhum, nem o PIN tem. É, é? Sério. Não, mas isso... Não tem, acho mais, não, mas fica. Não, eu não vou fazer alguma coisa. Vamos começar então, vamos começar o língua, vamos começar o língua afiada, só o nice, Zulu. O nice, Zulu. Oh, 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 mas o nice, Zulu é assim, por quê? Não, o nice, Zulu é o meu puto que explodiu de repente. Explodiu de repente? Não, sim. Ele me disse, ele me avisou que vai explodir. Não tem código, está aqui o... Pode desligar e voltar ali. Ah, é? Não, não precisa, não precisa, já vi. Mas atenção, o meu código é familiar. Mulher tem, filhos tem. Toda gente tem, né? Deixa desse, já já o meu código. Tá bom, nem quando mostrou que é um homem sério, né? Não tem código. Bem, vamos tentar falar... Não, eu sou só sério no mambo do combo. Se for com os fãs... Vamos desafiar a língua, pessoal. É assim, conversa sempre com base no respeito, linguagem cuidada, não é? Vamos, então, falar sobre a fusão, a união entre os rappers. Eu vou começar a fazer a pergunta da seguinte forma. Sim ou não? A união, a fusão entre os rappers. Sim ou não? Meus senhores. Qual fusão, qual união? Fusão, fusão, não é? De trabalho, união, respeito, trabalho. Poderem trabalhar juntos, fazer projetos juntos, não é? Respeitarem-se uns aos outros. Fusão, união nesse sentido. Sim ou não? Time do... Daquele que corre o gol parece atrapalhado do futebol. O nome dele é que? Hã? Corre o gol atrapalhado? Messi. Sim, Messi atrapalhado. Ele corre tipo um e atrapalhando. Fala só do time dele qual é? Barcelona. O outro time, daquele que lhe falam sempre que é gay, é qual? Cristiano Ronaldo. Você já viu a possibilidade do Real Madrid e o Barcelona trabalharem junto, fusão, para desenvolver o futebol? Não existe. Tem de existir competição entre eles para dar desenvolvimento ao futebol. Mas a competição é que, em parte das pessoas, os rappers serem unidos? Nice look. Não, competição não quer dizer falta de união. Não, mas tem de haver competição. E nós não precisamos de simular uniões para que o rap desenvolva. Nós precisamos de batalhar. Hipop é uma coisa de batalhas. Começa com batalhas e termina com batalhas. No final do dia estamos a batalhar todos contra todos. Tudo muito bem que respeitamos uns os espaços dos outros. Até grandes inimigos devem respeitar uns aos outros. Ok. Fader, também quero ouvir a tua opinião. Sim ou não a fusão, a união entre os rappers? Eu não gosto muito quando separam os rappers da sociedade. Porque quando se fala de união, eu começo do ponto de partida do angolano. Se somos mesmo unidos ou não. Independentemente da competência, em cada coisa que se faz. Penso eu que existem algumas pessoas que, independentemente da concorrência, independentemente do talento, conseguem ser amigos dos outros e conseguem ser unidos. Mas nós, quando começámos no hipop, éramos poucos e parecíamos muitos mais unidos. Hoje parecemos que não estamos unidos, mas no fundo estão. Agora são muitos mais. Há uma zona music. Há uma zona music. É o número de pessoas. Há time de sonho, por exemplo. É o número de pessoas. Há várias cliques. Há vários grupos. Há várias cruz. Então, eu acho que a união depende muito do caráter de cada um. Mas há pessoas que conseguem ser, dentro do rap ou não, conseguem ser sempre amigos dos outros. Depende muito do caráter de cada um. Então, há muito rapper com caráter ou há muito rapper sem caráter a nível do nosso mercado? Não. Há muita gente com os objetivos bem definidos. Que a vontade dele é, Nice Zulu está em voga. Vou me juntar ao Nice Zulu para me atingir os meus objetivos. Mas isso não é os objetivos bem definidos. Isso é ser falso. Não. Não. Na perspectiva de objetivos, é o objetivo dele. O objetivo dele é simular personalidade para chegar a um determinado lugar. Por isso é que se diz, eu sou amigo do Gangsta, mas eu não posso afirmar que o Gangsta é meu amigo. Então, às vezes, peraí, não é? Eu sou amigo do Gangsta e o Gangsta costuma me criticar quando ele acha que tem de me criticar no programa dele. Sim ou não a união entre os rappers? Aposentos. Primeiramente, eu quero agradecer-lhe já o convite que me foi feito. E gostaria de tentar fazer, não diria um reparo, mas chamar ali a atenção a questão do Nice Zulu relativamente à crítica. Eu sou um profissional de comunicação, não é? Na perspectiva de ser profissional de comunicação, eu tenho que ser isento. Independentemente do Nice Zulu ser amigo, mas eu tenho que fazer uma crítica relativamente àquilo que ele faz. Se tiver negativo, eu vou criticar. Se não tiver, também vou elogiar nessa perspectiva. A visão que o Fader Mack e o Nice Zulu têm relativamente a essa questão, provavelmente formulada pela pergunta da união, vai ser uma visão sempre de artistas. A minha é muito diferente. A minha é diferente na perspectiva de ser um radialista e depois de ser um ativista de hipo. Então, eu tenho que ter, às vezes, uma visão um bocado muito desapaixonada, porque eles vivem as realidades que são analisadas por mim. Então, a minha visão é... Ou seja, acabas, por certa forma... Eles acabam por ser... Avaliar a qualidade do trabalho deles. Eles acabam por serem intervenientes direitos. E eu acabo por ser alguém que tem a especialidade de analisar. De alguma forma, mas também não vou querer dizer que aquilo que eu falo taxativamente seja extremamente positivo. Mas para que tenhas alguma capacidade... Sim, sim. Mas relativa a que... A capacidade de avaliar, é importante que tu também percebas que tenhas domínio da coisa. Não, claro, evidentemente. Mas agora, eu penso que a união como palavra, ela não pode ser associada ao hipopo. A união é uma palavra que o sinónimo que vai gerar é unificação entre pessoas, né? Independentemente de cada extrato social ou o que é que tu exerces, de alguma forma. O que é que quer que eu diga? Agora, a fusão... Não, vou chegar. Vou primeiro para a união. A união está baseada, essencialmente, ao tipo de sociedade e caráter que o povo tem, dessa propriedade. E o Nays Zulu falou de uma palavra aí, que é dissimulação. Quando a união é baseada na dissimulação, então não é união. Não é normal que eu possa trabalhar com o Nays Zulu no canto rap, mas posso trabalhar com ele, vou fazer um intro, se calhar, no álbum dele. É uma união que vai existir, uma união baseada no profissionalismo, no trabalho, mas não estou a querer descartar aquele lado de sentimento, de irmandade, que já existe. Mas eu tenho que ter sensibilidade em ser sincero também, acima de tudo. É normal que existam as fusões, mas quando essas fusões também são feitas na base das circunstâncias e das conveniências, é para tudo que é conveniente, que é circunstancial, acaba por morrer mesmo ali também. Então, no teu parecer, não há união. Não há qualquer união e é importante que não se... Mas agora também, a tua pergunta tem que ser específica. União de quem? Quais são os rappers? Aí é que está a questão. Não, eu estou a falar do rapper de uma forma geral. De uma maneira geral. Eu não vou falar do rap tal e não. Eu estou a falar do hip-hop nacional. Não, mas eu penso que para o debate... Porque senão estaria deixado de fora muita gente, não seria justo a minha parte. Não, para o debate ser salutar, existem várias uniões de pessoas até que não são mediatizadas. Existem várias uniões daqueles que também são mediatizados. Mas, será que a união do Key Dempsey eu vou começar? Porque eu tenho esse direito. É a forma que o Gita Finha diz que é um bom rapper e eu respeito o NGE. O movimento hip-hop sabe que o gangster é o ativista e quando fala, fala pesado. E quando fala pesado, fala sério. Então, a minha questão é, a união do Key Dempsey e o Gita Finha, essa lutar, essa lutar do ponto de vista humano. Mas do ponto de vista do hip-hop, acaba por ser contraproducente. Porque não houve o respeito da palavra. Se olhar para trás... Não houve o cumprimento daquilo que eles prometeram ao público, não? O que eu estou a querer... O que eu estou a formular aqui é aquilo que eu falo, o meu programa 360 graus. Por exemplo, quando eu disse, não, quem é que você é meu amigo, mas ele choca. Não, não choca. Sou profissional. Eu vou buscar a dentiologia de comunicação. Tem que ser isento. Ok. Então, tem que ser imparcial. Porque eu sou um criador de opinião. Na qualidade de criador de opinião, eu tenho 25 anos de hip-hop. Então, eu sei o que eu falo. Porque quando se fala que vai se discutir hip-hop na matéria jurídica ou no contexto sociológico, nem o Gita Finha, nem o Key Dempsey, não é o NGE que vai para a universidade discutir, esse disco vai ver um show. Então, cada um no seu lugar. Entenderam? Nessa perspectiva. A união do Key Dempsey, o Gita Finha, do ponto de vista humano, é muito importante. As sociedades viverem na harmonia. Mas do ponto de vista da subjetividade da arte, a Carla percebe quando está producente por causa do poder da palavra. O que é que eles teceram em considerações na altura quando eram antagônicos? Não diriam inimigos. Inimigos a nível do rap, porque houve uma inimizade declarada. Você é crítico do corpo, deve saber. Nessa perspectiva, na perspectiva da comunicação. Sim, alguma inimizade declarada. Não eram amigos. Nunca usavam um com o outro. Quantos partidos vocês formularizaram? Criaram um partido de Gita Finha, um partido... Você acha que os fãs hoje aceitaram essa união? É uma pergunta também que se põe, que se coloca. Mas do ponto de vista do humanismo, é claro que essa luta... União entre os homens. Não, há essa necessidade, naturalmente. Ok. Mas tocou, tocou, falou sobre coisas... Já abri, já abri. Eu gostei da abertura. Ok, ok, obrigado. Eu gostava de falar agora, de passar ao mé. Dentro dessa perspectiva que mencionou aqui o Gensta, está de acordo com o que ele diz que não deve, desta forma, haver união entre os rappers, mas talvez uma fusão? Partilha da mesma opinião que o Gensta. É o seguinte, no fundo, no fundo, o Gensta falou um bocado daquilo que eu disse no começo. E o Nice não está errado quando diz da dissimulação de muita gente, ou da simulação que muita gente faz. Então não há união, acredita que há simulação, há interesses... Eu não gosto de falar que não há união, sabe por quê? Porque o nosso universo é grande. E eu não gosto, é o que eu vou voltar a dizer, eu não gosto de dizer do hip-hop. Vocês têm que olhar, é como dizem, os artistas são muito isto. Não, eles são os mais expostos. O problema é da sociedade. É uma conjuntura. Somos todos a viver problemas complicados. Agora, a união, no ponto de vista do objetivo individual, vai existindo devido à falsidade. Mas é bem verdade que existem alguns grupos que só cresceram porque são unidos. Sim. Não é um todo. Não é um todo. Porque se não são unidos, nunca existia Zony Music. Mas muitos grupos... Zony Music. E poucos grupos resistiram à união. Quantos... Por exemplo... Aliás, nós temos dificuldade de ter grupos que começaram da base e se mantêm, se sustentam até hoje. Deixe-me o seu resto. Por isso eu falei no começo. Por isso eu falei no começo. Quando se faz um grupo, cada um de nós tem seu caráter e cada um de nós tem sua visão, seu objetivo. Ok. Eu já disse, eu sou amigo, eu vivo pelo grupo, mas para mim safari. Esse vive pelo grupo para salvar o grupo. Esse vive pelo grupo, se calhar por outros interesses. Depois de cinco anos, dez anos, se eu com o grupo já atingi o que eu queria e quero seguir outras coisas, eu vou. Mas vou te dar um exemplo. O Guença faz o que faz, eu faço o que faço, mas eu e ele temos mais de vinte anos de convivência. Isso chama-se... ele vai te apertar sempre, vai dar sempre o puxão da orelha. E tem que ser assim. Porque a gente cresceu com isso. A crítica é boa. Mas há aqui um exemplo que o Guença te deu que no meu entender aplica-se também aos calibrados e ao... Esse era o ponto que eu queria chegar. Não, 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 não. A Army, a Army Squad. Não é? Porque no passado também eram... Não havia esta união. Havia muitos choques entre os grupos. Mas agora há um projeto em comum que resultou no Projeto X. Não, mas o... Deixa só. Eu queria... Guença, deixa só. Esse era o ponto que eu queria falar. Se a questão for da união dos grupos e não do movimento hip-hop, isso é fácil... Estamos a falar do movimento hip-hop. Tá bom, mas se for baseadamente nos grupos... Mas é diferente do movimento hip-hop e união de grupos. Isso é coisa extremamente diferente. Grupos que fazem hip-hop. Baseando-se nos grupos, isso é fácil. Fazem rap. Fazem rap. É uma coisa diferente. Para os grupos que fazem rap, para os grupos que fazem hip-hop, essa união só são estratégias de cada cabeçário, cada líder. Por exemplo, a união de Itafinha aqui da MC, o Itafinha sempre quis provar aos seguidores, aos fãs, que ele mata o Kid. E ele nunca conseguiu fazer isso porque os fãs apoiaram mais o Kid. Agora o Kid está morrendo. É aquele momento em que ele quer pisar mesmo já barata. Então ele lhe convidou naquele projeto para lhe surrar. Parabéns, Itafinha. O Itafinha está fazendo um favor ao Kid MC? Não, ele está a mostrar ao povo que ele mata. Não, mas não é filme. Dizeste que o Kid está a morrer e o Itafinha está a estender a mão. Está lhe fazendo um favor? Não, não. Ele estendeu a mão. Ele chamou para lhe matar mais. Agora eu vou lhe... Entendeu? Eu quero aproveitar a circunstância para mostrar que é melhor. Você não viu? Todos nós vimos que de 0 a 10 classifica Itafinha ganhou. Que projeto é esse que você faz no teu quarto, na tua casa, depois de estar tudo fixo chama o máquina, conta, você vai participar nessa música. Esse projeto é nós dois. O projeto é assim. Não sabia de nada. É complicado. Temos uma matéria. Vamos relaxar um pouco. Vamos saber a opinião dos nossos telespectadores, dos nossos interlocutores e depois vamos afiar aqui a língua. Acompanhe. Nos últimos tempos, o rap angolano tem dado o que falar. Não só pela música que se tem feito, mas também pelas inovações que surgem dia após dia. No caso, a fusão dos rappers. O que será que a sociedade pensa sobre isso? Isso que é uma boa união, que ele está a fazer que é para expandir mais o mercado rapper, ter uma união em vez de ter intrigas e separações de grupos. Para desenvolver o rapper, o rapper sem união não vai ser mais aquele rapper, aquele rapper que a pessoa vai dizer que é rapper. O rapper tem que se unir. De acordo com o que eu estou a ver atualmente, a fusão que está a existir entre eles é inerente à sociedade. É muito importante no sentido de que vão levar o nosso rapper nacional mais acima do que normal ou do que já está agora. Há quem diga que com estas fusões, os mal-entendidos, chamados bifes, acabam. E outros não concordam muito com isso. Aliás, pensam ser os bifes uma forma de medir a capacidade dos rappers entre si. Sim, acaba porque até que vai parar com os bifes e as brigas e o rapper vai se tornar assim, um estilo mais saudável e um estilo com mais união. Vai se tornar uma boa coisa. Eu acredito que quando há bifes, as pessoas conseguem e querem sempre ouvir o bife do outro. Nesse caso, as pessoas vão tentar ouvir a música dos outros e vão ouvir as músicas para perceber mais ou menos em que parte ele bifou e como é que está a correr o bife entre eles. Imaginemos nessa vertente entre o Projeto X e a Força Suprema. Esses bifes que há entre eles e as pessoas estão a ouvir mais as músicas dele para ver quem está ganhando o bife, quem é melhor do que o outro nesse sentido. O Projeto X, esse projeto que acordou agora muitos rappers que tiveram no anonimato, ou seja, que tiveram a descansar como Sandokan, acredito que ele já estava a descansar. Por intermédio da Força Suprema, agora eles acordaram e estão a entrar em bifes. E esses bifes, por vezes, levam os cantores angolanos a tentarem fazer um trabalho melhor para ver com que eles conseguem lutar em termos de bife contra os outros. algumas fusões têm deixado os ouvintes orgulhosos. Para outros, como o caso deste jovem, ainda preferam o estilo a solo. A união do KDMC e do Itafinha. Porque acho que os dois combinam cantando junto, vai ser uma boa coisa lá. Eu prefiro o KDMC a solo. Porque antes, quando eles tinham bife, eu ouvia mais música deles a solo. Agora estão a cantar junto, acho que estão a se perder. Eu sei que a união é uma coisa muito boa. Eles já têm que estar unidos. Mas prefiro a música deles em bife do que nesse dueto que eles têm. Para os rappers, uma mensagem especial. que continuem assim, que vão em frente, que Deus ilumine o caminho deles. Parece-me definitivamente que o hipopo angolano está de volta, acordou. Não sei se alguma vez esteve a dormir. Nunca esteve. Nunca esteve a dormir, é gangsta. Não, 26 anos dormimos como. Aliás, só que é para chamar aqui a atenção a sociedade. O hipopo é irmão siamese da democracia, é angolana. Não é irmão gêmeo, porque é diferente. Porque a diferença dos gêmeos, um nasce primeiro e depois vem o outro. Os siameses nascem ao mesmo tempo. E aí se parece. O Estado de Direito Democrático em Angola foi implementado a partir do processo do Acordo de Bissesse, que nasce a democracia. Nós aparecemos em 1991, então nunca dormimos, o Fader está aqui. Mas diz que nunca dormimos, então, e o tempo incorreto... É um processo. É um processo. É um processo de atenção também que eu vou fazer mesmo aos ouvintes que participaram aí e a todos que estão aqui. O artista não é só quando vem na TV Zimbo lançar disco. Porque senão todos nós não sei como é que íamos alimentar nossas famílias se dependêssemos somente dessas coisas. Então é preciso saber, as nossas pessoas que amam as nossas músicas, é preciso saberem que o artista, antes de estar exposto, ensaia, escreve, analisa. Isso é trabalho. E é como o Gensa disse bem, 26 anos. O trabalho começa muito antes do lançamento. Muito antes. Como esse programa que estamos aqui por detrás de ti tem muita coisa. E não, seu Fader, é só para ver. Por exemplo, vamos olhar a própria política doméstica angolana. Nesse momento está que é sério porque a gente vai para as eleições. Mas há dois anos atrás não estava assim. É um processo wave. A gente não tem que admitir isso. É um processo. Existem momentos de picos e momentos de queda. Claro, até... Agora, o maior objetivo é gerir. É gerir. Nesse momento está salvo lá da Força Suprema como a gente já falou dos SSP, falou dos MASS, falou dos Arm's Squad, falou dos Calibrados. Então é um processo. Hoje estamos aqui o... Vamos falar do Nights Uno. Ok. O Papá Baú, o rei dos oros. Bem, o que é isso? O teu parceiro... O Papá Baú, O Papá... Não, o Baú. Eu estou a falar Baú porque... O que representa a Força Suprema para o Repo Nacional? Representa sucesso como qualquer um teve sucesso no seu próprio período. A Força Suprema 2 é igual ao sucesso descalibrado em 2005, é igual ao sucesso... E há uma outra pergunta que eu gostava de fazer. Há rappers que defendem que nós devemos... que há aqui a necessidade de se respeitar o momento um dos outros. Ok, good. Será que os rappers atuais têm respeitado ou sabido respeitar o momento da Força Suprema? Não, mas eu não olho isso na perspectiva do hip-hop. Eu só olho isso na perspectiva do próprio sucesso. Todo sucesso vai ter sempre um lado oposto em qualquer parte do mundo. Seja no futebol, seja no basquetebol, seja na música. Sucesso... Quando tu fazes sucesso não te esqueças que o mundo tem 6 bilhões de pessoas. Ninguém está feliz com aquilo que tu estás a fazer. A gente vai respeitar. Mas vai ter sempre ataques. Ninguém está feliz não. Eu estou a dizer... Quando eu estou a dizer os oponentes podem não estar felizes, mas vai sempre ser revidado. Agora, você tem que ter a capacidade de gerir o sucesso. Por exemplo, eu disse, não, o sucesso da Força Suprema hoje, os calibrados foram um dos maiores boom da história do rap. Teve um disco clássico que da música 1 até a 16 foi totalmente tocava. A Força Suprema, claro. Se olhares para o disco, se calhar, não são todas elas que tocam, mas tem 4 grandes músicas que acabam por transportar. É nessa perspectiva. Por isso é que eu digo sempre desde o princípio que eu tenho que ser desapaixonado na perspectiva. Não defendo nem Força Suprema, nem Calibrados, nem ninguém. Eu defendo hip-hop. Não tens preferência? Não. Eu tenho preferências, mas defendo hip-hop. Porque hip-hop é uma cultura de paz, uma cultura de solidariedade, uma cultura de camaradagem. Agora, dentro do hip-hop vai ser assaltado os contextos do ego. Cada ano que eu sou ego, bate no peito que eu sou rei. O Nice, por exemplo, diz que é o rapper com mais ouro. Ninguém vai duvidar ele também. Aí não tem uma pasta ou o que é que ele trouxe. Está cheio de filhos. Tem isso aí. Cheio de violos. Então é nessa perspectiva, está vendo? E é saudável. O hip-hop hoje também está bom. É importante essa vinda do próprio Projeto X que de alguma forma conseguiu abalar as estruturas de quem está a fazer sucesso. Nesse caso, digo, essencialmente... Achas que conseguiu abalar as estruturas da Porta Suprema? Não, abalou sim, senhor. Sabe por quê? Sabe por quê que abalou? O Projeto X respondeu umas linhas que a Força Suprema mandou. Quando a Força Suprema disse que está a tirar a comida dos rutoristas, dos simbistas, incluindo as lentes, isso de alguma forma criou também dentro do movimento um mal-estar. O Projeto X já teve a coragem, o Projeto X já apareceu nessa perspectiva de que Calibrados e Arm Squad juntaram-se para fazer e deram resposta. Porque quando a Força Suprema lançou, não era BIF. Temos que deixar bem claro lá pra casa. Era DISTRAKE. Quando o Projeto X disse pra ele, eu mandei uma linha, você não respondeu. Agora, quando o Igor responde... O BIF devem variarmente ser direto. Não, não é ser direto. Eu te mandei uma linha e você não respondeu. Então chama-se DISTRAKE. É só uma linha. Quando você respondeu, então acaba por ser BIF. Quando o Projeto X respondeu, então começou o BIF. Aí começou o BIF. Neste caso, neste momento, houve a resposta do Projeto X, houve agora a resposta da Força Suprema. No teu parecer, qual é a resposta que... Qual a melhor resposta? Eu não diria qual seria a melhor resposta. Então o que dirias? Não, nessas respostas existem as vantagens e as desvantagens. Porque até o Projeto X respondeu com uma música e a Força Suprema pegou pesado a lançar oito. Isso significa dizer que o rei também no castelo foi abanado à cadeira. Nessa perspectiva. O que eu estou a querer dizer? A minha visão é uma visão desapaixonada. Porque vieram, eu considero aquilo um cilindro. Agora, se calhar, não se sabe porque o Projeto X já provocou... Mas também é brincadeira. Me mandam... Você manda um esse track. Eu te respondo algumas linhas. Vai ficar tipo o Mambo do Mata Fracos e o Coiso. Faz um álbum inteiro contra mim? Obrigado. A resposta vai ter quatro minutos e quinze segundos. Vou ser exato. Um álbum, nove tracks, oito tracks. Não, para matar aqueles... Projeto X não precisa oito tracks. Mas é a estratégia em causa. Isso é muito. O que eu estou a todo o tempo da minha vida por isso é que levaram seis ou cinco meses a responder. Dá para dizer que o Projeto X é fraco na escisula. Eu estou a dizer mas é que a Força Suprema é mais fraca. Oito faixas. Você entende, mas você se apaixonou, não é um jeito que beija. Mas não, você entende o que até quer falar. Nas oito músicas que eles lançaram. Você plateia a tua opinião de rap não vale. Você aprende porque nós estamos aqui para ensinar rap. Assim é verdade. Queria só enfatizar rápido. Tiraste tempo para isso. Nas oito músicas não, 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 foram viradas para o Projeto X. Eles lançaram um EP com oito músicas e duas foram viradas. Mas também se o Projeto X no Projeto X do álbum Projeto X quando lançaram incluí lá Biff são outros bonecos pior que os jacaréis que eles bifaram porque está na verdade que é This Track B foi o que eles fiz. Quando eu apresentava o Projeto X tira esse boneco de fora oito, seis meses para fazer uma rima. Dá um só lapiseira que está aqui guardando porque senão vai sair agora. você levou oito meses. Está aqui, está aqui, está aqui. Espera aí, espera aí. O próprio Vivo está errando. Nézulo, caneta e papel faça rima, faz favor. Deixa só continuar. O próprio Vivo está errando. Já levam 15 dias aqui que saiu o Projeto mesmo assim nada. Eu vou dar tempo ao Nézulo de fazer a rima. Na volta vamos ver a rima que o Nézulo fez num curto espaço de tempo enquanto ouvimos a boa música de Faderman. Começava a dar palmas, por favor. Saudades do tempo em que as pessoas valorizavam-se. Conhecidos ou não, respeitavam-se. Onde o sorriso quase sempre era verdadeiro e a felicidade não dependia de dinheiro. Muito menos de terceiros venham do tempo que nada via. Quase nada tinha, mas sentia sabor da alegria. Sentar na vizinha porque a TV já era colorida. Nessa altura era feliz hoje não sabia. Hoje assusto com tudo à minha volta. Temo até da minha sombra. Sinto muito, lembro quanto miúdo. Miúdo era miúdo e o pai do amigo era tido como tio. Tempo lindo, ha! Momentos, yep! Tenho pena dos meus filhos. Isolados e presos a uma realidade de conflitos. Computador, falta de amor, lazer empírico, cultivando mais rancor. Mas graças a Deus venho do tempo da alma, fazer por amor e com amor daí a fama. Meu mundo era apenas preto e branco, foi confuso, futuro embaciado. Mas afinal, era feliz e não sabia. Mas afinal, era feliz e não sabia. Meu mundo era apenas preto e branco, foi confuso, futuro embaciado. Mas afinal, era feliz e não sabia. Mas afinal, era feliz e não sabia. Yep! Hoje casou, separou, separou, casou e de cabeça erguida saímos à rua, bro. Hoje tudo acaba em show. Melhorou ou piorou? Só sei que aqui também estou. Contaminado pelo vírus vindo de outros mundos e eu não pertenço a esses mundos. Não sou cego, mas até um cego percebe que nada está bem. Feliz eu era, yep! Mas quando eu era sem ninguém. Tecnologia manda hoje em dia e a internet ficou tão famosa que facilmente influencia. Informando, formando, desinformando, aproximando pessoas ao mesmo tempo separando. Globalização é droga e nós somos a maior vítima dessa droga. Nota! Yep! Perdemos a alma pela grana. Somos escravos da fama. Meu mundo era apenas preto e branco, foi confuso, futuro embaciado, mas afinal, era feliz e não sabia. Mas afinal, era feliz e não sabia. Meu mundo era apenas preto e branco, foi confuso, futuro embaciado, mas afinal, era feliz e não sabia. Mas afinal, era feliz e não sabia. Na outra hora nos óbitos o sentimento pairava há muito tempo e era impossível não sentir. Mas agora tudo passa tão rápido porque a ideia é competir. O melhor traje, o melhor carro, o melhor grupo, coisa de chorar ou rir. Como dizia meu brother Zanelson, tava a ser preferido. Por essas e por outras dava tudo pra voltar à inocência. Desde que ganhei noção das coisas, a paz já não reina. Eu vivo em guerra, nesse mundo de oportunistas, dos verdadeiros surfistas. Saudade do tempo que se respeitava a dor. Atualmente, quantos praticam desporto com amor? Quantos fazem música por amor? Quantos se formam com amor? E o pior, encontrem na cabeça de um jovem trabalhador, sonhador, batalhador, que não adianta se matar muito porque o mundo já tem dor. Não façam um favor, devolvam a minha alma e afastam de uma vez por todas essa grana e essa maldita fama. Meu mundo era apenas preto e branco, foi confuso, futuro embaciado, mas afinal, era feliz e não sabia. Mas afinal, era feliz e não sabia. Meu mundo era apenas preto e branco, foi confuso, futuro embaciado, mas afinal, era feliz e não sabia. Mas afinal, era feliz e não sabia. Antigamente, Na altura dos telefones fixos A gente se encontrava Mas agora, na era dos telemóveis Já era Não dá Pequenas coisas afetam